Estamos no ar com mais um Pó de Proziar e hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre olhar no espelho e se sentir bem. Quem não gosta disso, né? Claro que para falar sobre esse assunto eu estou recebendo ela, Tatiana Rocha, que é empreendedora, dona de um complexo de empresas goianas aqui em Goiânia. Ela é um sucesso, não só aqui, aliás, no estado inteiro. E aí, né gente, musa inspiradora, uma mulher linda dessa, jovem desse jeito, empresária de sucesso, a gente vai entender o porquê de tudo isso, né Tati? Obrigada pela sua participação. Obrigada, eu quero começar agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui e dar voz para nós, para quem cuida de emagrecimento, de estética, de saúde, muito obrigada pelo convite. A gente quer saber como fazer para ficar linda e magra e poderosa como ela, que inclusive uma das empresas que a Tati está à frente é emagrecendo, vocês sabem, parceira aqui da Record, anunciante aqui da Record, e aí a gente quer entender um pouquinho, Tati, como tudo começou, como surgiu a Emagrecentro e quem é Tatiana Rocha? Bom, deixa eu me apresentar, vou olhar para cá. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora em junho, tem 10 anos, Manu, que eu atuo aqui em Goiânia. A Emagrecentro é uma rede de franquias, são mais de 315 unidades, viu, espalhadas pelo Brasil, sou graduando em nutrição, o ano que vem eu me formo, produtora de cápsulas também, emagrecimento, cabelo, pele e unha, estimulante sexual e eu tenho como sócio também o meu marido, que é o doutor Luiz Ney Rocha, que é cirurgião do aparelho digestivo e médico, então nós dois estamos à frente dos negócios. Tenho também uma loja, que é a loja da Magrinha, essa loja ela vende produtos naturais, produtos low carb, suplementos, então assim gente, tudo, estética, beleza e saúde é comigo mesmo. Para todos os cursos, todas as idades, todos os perfis, né Tati? Todos os perfis. E aí a Tati falou em relação a Emagrecentro, que ela já tem, que a Emagrecentro tem mais de 30 anos, né Tati? Isso. Tem centenas de unidades espalhadas pelo país. Isso. Só que aí aqui em Goiânia não adianta, a gente vincula Emagrecentro à Tatiana Rocha, né? Vincula, é até importante você tocar nesse assunto, Manu, porque assim, muita gente chega em mim e fala, Tati, você criou Emagrecentro? Eu trouxe Emagrecentro para cá há 10 anos atrás, ninguém sabia realmente o que era Emagrecentro, então eu comprei essa causa, né? Eu comprei essa causa. A gente tem uma metodologia diferente, que tem realmente comprovação científica e eu trouxe todo mundo, de repente, de repente assim, né? Em 10 anos a gente construiu a história do Emagrecentro e a partir de mim abriram outras, né? Redes também no Estado e no Brasil todo. Então assim, o criador é o doutor Edson Ramuth, ele é cirurgião plástico e nutrólogo. Há 36 anos ele criou esse método de emagrecimento que nós chamamos de quatro fases, onde são quatro passos, né? Que a pessoa, ela realmente, eu costumo dizer que é como se fosse uma formação na faculdade, que você sai formada para você nunca mais ganhar o que você perdeu, né? Que é peso. Então assim, a pessoa, a gente realmente trabalha o cérebro da pessoa, ela se reeduca. A gente não trabalha vendendo milagre, a gente tem metodologia que entrega resultado de verdade. Isso é muito interessante. Então é importante dizer. Desculpa te interromper, Tati, isso é muito interessante, eu estava trocando uma ideia com a Tati aqui um pouco. Tati aqui. Tati aqui. Tati aqui. Tati aqui. Tati aqui. Porque isso mostra a credibilidade realmente do que vocês oferecem, né? Exatamente. Para o cliente. Isso é muito bom porque as pessoas, elas começam a seguir, a ver o nosso trabalho, como eu te falei, é um grande desafio atuar no setor de emagrecimento, especialmente aqui no Brasil, porque as pessoas ainda estão muito incrédulas, né? No que a gente pode entregar de resultado. Então, assim, acompanhando ali as redes sociais, elas conseguem entender e ver que realmente a gente tem essa metodologia comprovada. E a gente posta ali os resultados, posta depoimento, tem muita prova social, são clientes de verdade, clientes de todas as idades, pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, né? Eu estava falando com você aqui, antes da gente começar o bate-papo, as pessoas às vezes elas têm muito receio de começar um tratamento por ter preços absurdos, mas a gente entrega uma tecnologia de muita qualidade, um acompanhamento muito eficaz com uma equipe multidisciplinar para qualquer pessoa que esteja simplesmente disposta a começar essa transformação. Vou detalhar isso com você daqui a pouquinho, mas primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela questão, eu acho interessante quando você fala assim, a pessoa tem que querer, ela tem que querer emagrecer, porque não adianta você só, ah, eu vou secar, eu vou secar para o carnaval, eu vou secar para o verão, eu vou secar para a festa X e pronto. Não é por aí, porque depois você vai voltar, se você secar naquela fórmula milagrosa e tudo, você vai voltar, você tem que, você pode até emagrecer rápido, mas você tem que emagrecer com consciência e com vontade de manter, né Tati? Isso aí envolve as quatro etapas que você falou, os quatro passos, quais são esses quatro passos? As quatro etapas, a gente tem que emagrecer o cérebro, né? Sim. Então, como a gente tem uma equipe multidisciplinar, você não vai fazer um tratamento só com a nutricionista, você não vai fazer um tratamento só com a biomédica estética ou só com a esteticista, você tem uma equipe inteira para te atender. Então, a gente consegue criar essa consciência no paciente, eu te entrego resultados em sete dias, te entrego, Manu, te entrego resultados em sete dias, mas eu te entrego também como que você vai fazer para você manter esse resultado. Manter, eu acho que essa é a questão, né? Porque emagrecer em sete dias, beleza, vou entender melhor esses sete dias daqui a pouquinho do seu resultado. mais a questão é manter, porque muita gente reclama assim, ah, eu emagreci, mas depois eu engordei tudo de novo. Mas se a pessoa não quiser e não se ajudar, não vai ter jeito. É, até hoje eu vi um comentário de uma cliente no nosso post lá, ela falou, olha, esse emagrecimento deve ser para sempre, né? Porque depois que termina o tratamento, volta. Gente, o que volta é você começar a se alimentar da forma que você está se alimentando hoje, então até uma lipoaspiração, se você fizer, não vai resolver. Eu atendo, por exemplo, vários pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que perderam 40, 50 quilos, o estômago, ele é um músculo, né? Então, assim, a bariátrica, ela faz um grampeamento desse estômago e ele reduz. Então, a pessoa, ela começa a reduzir a quantidade de comida e aí ela vai emagrecer. Só que se ela não emagrecer o cérebro, ela não tem um acompanhamento, o músculo, ele faz o quê? Ele cresce? Vai crescer. Eu conheço pessoas que já fizeram bariátrica e voltaram a ser obesas. Obeso, a gente atende. A gente atende muitas pacientes que estão lá, que fizeram lipoaspiração. Ah, eu vou fazer lipo, vai voltar. Gente, o que vai voltar é você. É você que vai voltar. Geralmente, numa lipo, a gente tem um processo de lipólise, né? E a lipólise é o que? É o esvaziamento da gordura. Então, assim, a gente consegue, através de procedimentos estéticos, né? De tratamento com reeducação, a fazer uma lipólise ali dentro, né? Que é esse do tecido adiposo. Só que se você voltar a comer, fazer todas as coisas que você estava fazendo, o que vai acontecer? A gente se esvaziou, a gente vai encher, né? De novo, aquela celulazinha, você vai voltar a ganhar gordura. Então, assim, ninguém ganha gordura, gente. Do nada. Ah, tem um efeito rebote. Você que está se sabotando, entendeu? Exatamente. Você vai cumprir direitinho ali até o seu propósito, por exemplo. Passou daquilo ali, agora eu posso comer. Vai voltando, adianta. Qualquer um, em qualquer método, né? Igual você falou, até em cirurgia plástica, né? E aí, Tati, você criou o método Rocha. Explica pra gente um pouquinho mais. O método Rocha é esse que faz o emagrecimento até em sete dias. Até em sete dias. Bom, Tati, eu vou, eu preciso eliminar 30 quilos. Eu vou eliminar em sete dias? Não é isso. Em sete dias você já consegue ter resultados visíveis, antes mesmo de começar o tratamento. A gente tem o processo de lipólise e tem o processo de apoptose. Ah, um é melhor que o outro? Não. É técnica. Então, no método Rocha, eu entrego uma técnica, que eu não vou contar aqui. Claro. Que é uma metodologia nossa. Onde sim, eu trabalho valorizando a lipólise antes, né? De a gente fazer a apoptose. Tati, explica aí o que é isso. A lipólise, eu acabei de falar, eu vou falar assim de uma forma que dê pra entender bem, né? Mais popular, é. Bem mais popular. Imagina uma celulazinha de gordura que tá cheinha. A gente faz o tratamento, a gente vai lá, esvazia, ela vai diminuir e aí você vai reduzir aquela circunferência e você vai emagrecer. Na apoptose, o que é apoptose? É a morte programada da célula de gordura. Então, ou seja, ela morre. Então, a gente necrosa aquela célula a partir do procedimento que tem. Então, antes de você começar o tratamento comigo, Manu, eu valorizo a lipólise porque esse tecido reduzido, eu vou conseguir trabalhar com ele melhor na apoptose. Então, a gente te emagrece em sete dias, tem paciente que volta com 4, 5 quilos a menos e aí eu vou começar o método Rocha, que tem também a criolipólise de placas, que é uma técnica que a gente aplica. Então, eu fiz esse lançamento agora em janeiro. A Record já tá uma grande parceira, a gente tem muitos clientes aqui, inclusive. Branquinho tá lá com a gente, a esposa. O Loares fez muito tempo de tratamento com a gente também. Então, eu consegui tirar da metodologia que é cientificamente comprovada, que é o método 4 fases, onde a gente faz as 4 fases pro paciente realmente nunca mais voltar a ganhar peso. E coloquei essa técnica agora com o método Rocha, que tá incrível. Quanto tempo dura? Geralmente, um processo de dois meses. Então, depende muito do objetivo do cliente, né? É 30 quilos, trata a obesidade também. Ah, Tati, a criolipólise, a sua técnica trata a obesidade? Porque a obesidade tem que ter um tratamento, um acompanhamento nutricional ou até uma bariátrica. Gente, eu coloquei tudo em um lugar só. Então, eu trato a obesidade, sobrepeso e gordura localizado. Ah, mas eu nunca consegui ter resultado. Você nunca conseguia antes de me conhecer. Até conhecer o método Rocha, bem. Até conhecer o método Rocha. Agora, Tati, então assim, só pra gente mostrar pra todo mundo, porque todo mundo, quando a gente fala de emagrecimento, dessas técnicas e tudo, a gente sabe que isso envolve estudo, né? Muita dedicação. Pensa, ai, mas eu não dou conta de pagar, é inacessível. Gente, ela falou pra mim o seguinte, Manuela, qualquer pessoa consegue pagar. Porque vocês parcelam em várias vezes, permitem que a pessoa... Vocês permitem que qualquer pessoa que queira emagrecer, consiga fazer o método de vocês. Consegue. Ó, eu inclusive quero falar, olhando pra cá, você que tá assistindo agora, não tenha medo. A emagrecente, ela trabalha com custo-benefício excelente. Por quê, gente? Eu acredito que tudo tem que ter um propósito. A gente não trabalha pra vender emagrecimento. Inclusive, o paciente, ele tem que passar por um cadastro e a gente vê se ele está apto a fazer o método. Porque eu preciso que esse paciente queira realmente ter a clareza do objetivo dele. Então, se você já tem a clareza, não perca seu tempo. A emagrecente, ela tem parcelamentos incríveis, eu não sei se eu posso falar aqui, mas até mesmo no boleto. Olha que bacana isso, gente. Até mesmo no boleto. Então, assim, se você quer emagrecer de forma rápida, saudável e segura, com aquela segurança de que você nunca mais vai voltar a ganhar aquele peso que você eliminou, a emagrecentro com certeza é referência. Hoje, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Tati, e pra todo mundo? Pra senhora, é claro que a gente tem que ter um cuidado com idosos, com adolescentes, eu imagino que deve ter um cuidado, mas seja mulher, seja homem, seja mais velho, seja mais novo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Geralmente, a gente faz tratamento acima de 15, 16 anos de idade. Mas depende muito do peso, da altura do paciente, então, com acompanhamento com os pais ali, a gente trata a pré-adolescência também. Mas é importante isso também, né? Pra já entrar na adolescência, já com essa consciência e com essa vontade de manter um corpo saudável, né? Muito. A gente tem uma cultura muito ruim de alimentação. Então, você imagina, você passa a vida inteira se alimentando de uma forma que o papai e a mamãe ensinou a comer muito, não pode ficar sem comer. Porque você pega a nossa cesta básica, gente, ela é puro carboidrato. Puro carboidrato. A pirâmide hoje tá invertida, né? Então, a gente tem que consumir mais lipídio, a gente tem que consumir mais proteína. E isso é muito importante o paciente saber. Então, a gente cria essa conscientização no paciente. Gente, alimentação é a cereja do bolo. A gente mostra ali os resultados, todo mundo fica chocado com os nossos resultados. A gente tem uma metodologia, tem uma técnica, tem estética, é tudo envolvido. Mas, quando eu vou dar treinamento pra equipe, eu sempre falo, gente, não deixa de conscientizar o paciente que a cereja do bolo é alimentação. Não adianta lipoaspiração, não adianta estética. Academia, gente, tem gente que treina 10 anos, tá lá com o mesmo corpo. É, exatamente. E fazendo esteira, 30 minutos correndo. Não, por quê? Porque não se alimenta da forma certa. E é igual você falou, é emagrecer a mente acima de tudo. Porque se você controla ali a mente, a gente consegue controlar o corpo todo e fala, não, pra que eu vou comer isso? Não tem necessidade? Faz as escolhas certas, né? É igual eu falo pro paciente, se você vai perder pra um bolo, pra uma pizza, você vai ganhar pra quem na vida? Não é? Né, gente? Então, ó, com ciência alimentar. Olha, eu amei, gente. Eu ficaria aqui, ó, por horas e horas falando. Tem muito mais coisa interessante que você vai descobrir procurando emagrecente. Eu vou deixar link, telefone, as pessoas vão entrar em contato pra ficar assim, ó, lindo, se inspira aí na Tati. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada, ó, eu vou vir no próximo podcast, que a gente vai renovar a metodologia com efeito browning. Se liga aí, se liga aí, efeito browning, escreve aí. Hashtag fica a dica pra você, então, aí que está nos acompanhando, ficar ligadinho no próximo Pod Proziar. Esse foi o nosso Pod Proziar de hoje. A gente fica por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri